Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Bruno e hoje estamos aqui para trazer mais um vídeo de Bully, pessoal. Olha só, temos aqui duas missões, uma é destrua tudo e outra é o colecionador, a gente tem que tentar fazer, elas estão longe, longe, longe no radar, na verdade são três, tem mais uma estrela ali que eu não vi exatamente o que é, elas estão bem longe, elas ficam na outra parte da cidade, então a gente tem que se virar para chegar ao armagedom das caixas do correio. Vamos ver qual estiver mais perto, a gente faz, tem um cara já pedindo um favor ali, mas a gente vai ignorar isso aí, então vamos tentar chegar de skate aqui, devia ter pegado uma bicicleta que é um pouco mais rápido, mas já estamos no skate, vamos no skate mesmo, devia nem ter pegado esse desvio aqui, mas vamos lá, vamos embora. Nem vou tentar roubar essa bike porque a polícia enche muito saco aqui e depois fica na bota e vai atrapalhar tudo, então vamos tentar chegar no esquema do skate mesmo. Esse radar aqui, esse mapa aqui não ajuda muito né, o jogo é muito antigo, esse Bully então é a mesma pegada daqueles GTAs mais antigos, então o mapa não é muito intuitivo, não ajuda muito, mas a gente vai se virando, vamos tentar chegar aqui ó, destrua tudo, eu não lembro bem qual que é qual né, eu já tentei fazer alguma delas, se não me engano essa de destruir tudo, acho que eu já fiz cara, que acho que é essa aqui ó, não, o colecionador, vamos ver. Ah, se não me engano tem que roubar umas bicicletas para esse velho, mano. Eu lembro dessa missão, mas eu lembro que eu falhei, é o Russell. Tá louco né, mano? Clint, não é o Clint, não é o Russell nada, é o Clint, o cara é louco, velho, ele tem tatuagem, ele quer uma bicicleta, eu lembro que eu tinha que roubar uma bicicleta, Como eu falei, o grande problema aqui é a polícia, né? Roube uma bicicleta para Clint. Tá, eu posso escolher qualquer uma dessas aqui no mapa, aparentemente, né? Então, vamos lá. Deixa eu ver. Tem uma aqui na parte da terra aqui que eu acho que está mais fácil. Ah, é esse cara mesmo. Vai, filhão, vai. Olha lá, é isso que eu falo, ó. A polícia está muito na bota, mano. Não faz sentido, cara, onde a polícia está, cara. Você está numa parte ali que não tem nada, uma parte meio que quase que uma roça, né? E tem polícia, velho. Uma parte quase que rural aqui. E tem polícia do nada, do nada ali, cara. Polícia aqui é uma em cada esquina, hein? É inacreditável a polícia do Bunny, velho. Tá, isso aqui é destruir tudo. Vamos tentar fazer essa missão. Aquela lá é foda demais, mano. Não vou dizer que é impossível. Mas é muito chato de fazer, mano. Polícia pega muito no pé e essas missões são tudo à noite, então tem polícia ainda mais à noite, eu acho. Que tipo de foda? Não é desse tipo. Eu só datei homens mais velhos ou drogados. Que são tão românticos. Que são tão românticos. Que são tão românticos. Bom, todo mundo te hate. Você é um pequeno twerp. Você se torna terrível. Mas, além disso, nada. Oh, ok. Bom. Por que não vamos jogar um pequeno jogo? Vamos lá. Com homens mais velhos, eu espero que você não quer dizer o Sr. Burton. Ei! Tá, não lembro o que ela quer não. Entre no armazém. Vamos lá então, né mano. Essa aqui eu acho que eu não tentei fazer. Não me lembro. Mas acho que eu não tentei essa aqui não. Certo, Jimmy. Estamos com você. Um armazém cheio de não sei o que. Caso de procura de leite. Uhum. Espera. Não é o último nome do Tad Spencer? Sim. E agora vamos jogar um pequeno jogo. Quem se torna e não vai parar para o turno. Tá. Destrua as coisas. Ah, já tem um bastão aqui. Eu não sei o que exatamente é quebrável nesse lugar. Vamos tentar quebrar e fazer uma zona aqui no lugar, né? Estamos ganhando. Isso aqui conta também. Tá bem, né? Isso aqui acho que já não quebra mais. A menina também não faz ponto nenhum, mano. Estão ganhando. Estão ganhando com tudo aqui, ó. Boa. Vamos ver. Tá para quebrar isso aqui também? Opa, isso aqui esquema, hein? Ela tá falando louca lá. Estão ganhando com as coisas que a Zoe. É o que a gente tá fazendo aqui, né? O esquema é quebrar tudo então. Estão bem na frente até. O cara dá um chute e a postura não explode, tá ligado? O cara é um bichão mesmo, hein? Tem coisa ali, mas daqui não vai dar para alcançar não. Ah, mais coisas para destruir no segundo andar. Ok, mano. Vamos lá então. É só usar as armas que a gente tem aqui. Opa, tem coisa para cacete por sinal aqui no segundo andar. Tá mais fácil esses vasos aqui. É bem mais fácil quebrar. Vamos lá então. Estou batendo até na mão. É, mano. Esse é o melhor dia da minha vida. Você conseguiu 60 dólares. Basicamente era isso. É a competição de quebrar as coisas e tudo respawnou já, né mano? Está tudo de volta aqui. Já voltou todos os itens que a gente quebrou. Beleza, vamos vazar então. Detalhe que já sumiu todas as outras missões. Então a gente tem que voltar... Voltar para casa. Não tem mais nada para fazer a noite aqui. Voltar para a escola, né? Nossa, o cara está com um esfregão aqui, mano. Pô, louco, bichão. Bom, já está de dia, como vocês estão percebendo, né? Eu já cheguei aqui na escola, dormi. Então certamente já vai ter uma aula daqui a pouco. Vai bater o sinal ali. Estou só no aguardo para ver o que a gente vai ter para fazer aí. Porque as missões, de fato, o jogo não tem mais, né? A gente já zerou o jogo aí, né? Em questão de modo história, né? Então faltam só as missões da escola, né? As aulas. E essas missões secundárias que aparecem durante a noite. Então vamos aguardar aqui. A galera está sempre brigando, né? Como sempre, então... Vamos esperar para ver o que aparece, ó. Já vai aparecer alguma aula. Vamos lá. Geografia 4. Essa aula de geografia é bem chata. Todas, na verdade, são, né? Tem que saber coisas de países, né? Acertar as bandeiras. É um bagulho que é quase que impossível para a gente fazer. Então vou ter que usar o auxílio aqui do Mapa Mundi. Então talvez tenha alguns cortes no vídeo para eu poder localizar os países aqui. É o que eu falei, ó. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue aí, né? Tá, vamos lá. Ó, Egito é aqui. Esse Nigéria aqui é aqui. Shade é aqui. É... Arábia Saudita... É essa grande aqui. Irã... É esse outro grande aqui. Tá, Jordânia... É um desses aqui. Ó, acertei na cagada agora, hein? Tunísia é essa que está aqui em cima. É... Deixa eu ver. Agora tem que dar uma olhada aqui. Iraque é esse aqui. Tá, Sudão... Cadê Sudão? Sudão é aqui embaixo do Egito. Tá, Síria é aqui. E aí falta o país para cacete ainda, né? Esse Iêmen é aqui. O Catar é esse pequenininho aqui. Somália, Líbia. Líbia é aqui. Tá, Oman é esse do canto. Aí falta a Etiópia e Somália. Tá, Somália é aqui. É aqui que eu soltei errado. Pô, louco. Como não é? Ah, não é. Ao contrário. Etiópia é aqui. Somália é aqui. Aí, mano. Aí sim, parça. Mapa Mundi aqui, ó. No celularzinho, só olhando. Sem isso não tem como, cara. Não tem como saber os países ali. Eu não manjo de geografia a esse nível para saber tudo de cabeça, né? Bom, ganhamos ali uma roupa. Acabou a aula. Bom, eu acho que o vídeo ainda está meio curto. Não sei exatamente. Mas vamos esperar outra aula aqui. Vamos ver se aparece outra aula para a gente tentar fazer uma última coisa aqui antes de encerrar o vídeo. Bom, enquanto... Vou ficar dando uns rolê aqui esperando. Não tem o que fazer. Vamos ver. Olha só, pessoal. Apareceu outra aula aqui, ó. Matemática 2. Nossa, matemática está bem... No começo ainda, velho. Achei que eu já tinha feito pelo menos duas aulas de matemática. Matemática é uma aula também um pouquinho complicada. É porque... É uma coisa meio rápida. Tem que ter raciocínio rápido. Então pode ser que eu não fale durante a parte da matemática. Porque, né? É difícil pensar, falar tudo ao mesmo tempo. Enfim... Eu vou tentar fazer, né? Vamos ver. Mas não garanto que eu vou estar comentando o tempo todo aqui durante as coisas que aparecem na... Durante a aula. Vamos ver se eu consigo, né? Eu tenho um problema de, às vezes, não conseguir raciocinar muito e falar ao mesmo tempo. Então eu faço um ou outro. É difícil conseguir fazer os dois ao mesmo tempo, mano. Então, né? Vamos ver, vamos ver. Tá, vamos lá. O negócio é rápido, porque o tempo aqui é curto. Tá, vamos lá. O que é pequeno? Tá, baleia, caminhão e não sei o que é isso aqui. Melancia? Bom, acertei. Qual é o mais rápido? Tá, um bicho preguiça, não sei o que é isso, uma ponte... Não sei o que é essa parada. Vamos ver isso aqui. Errei. Quantos triângulos tem? Um, dois, três. Mil e quinhentos. Ah... Acertei, vai. Dezoito. Tá, perto da cinco, treze. Qual é o mais alto? Tá, não sei o que é essa porra. Isso aqui, isso aqui. Cem. Vinte e cinco vezes quatro, tá. Tá. Dois, tá. Qual é o grande? O que é grande? Tá, isso aqui... A baleia é grande, hein? Mas isso aqui é maior. Qual é o mais alto? Errei. O que é mais baixo? Isso aqui. Tá, qual é o mais lento? Tartaruga, óbvio. Tá. Tá. Oito mais dois... Dez, né? Quantos triângulos? Dois. Não deu tempo. É muito rápido. E os erros diminuem o tempo pra gente. É, mano. O bagulho é corrido, véi. Essas aulas de matemática aqui são bem embaçadas, mano. Porque os desenhos ali nem sempre você consegue entender o que que é. E o tempo vai rolando, né? Não é por acerto, é por tempo. É por acerto, mas você tem um tempo pra acertar as coisas. Mas então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Não consegui passar a aula de matemática, mas vou tentar de novo, né? A gente precisa avançar. E tá só na segunda aula. Imagina as outras pra frente. Em geografia, pelo menos, a gente avançou. Estamos aí na última aula agora, né? Fomos para a quinta aula. Assim que a gente terminar as aulas de geografia, a gente consegue mais alguma coisa também aqui no jogo. Certo? Então é isso aí. Deixa aquele like aí pra apoiar a série. Se não acompanhou os outros vídeos, dá uma procurada no canal. Se eu não me engano, foi 26 ou 28 vídeos até aqui. Bom, deve estar no título o número aí, né? Que a gente já tá. Mas a gente já zerou o jogo aqui, né? A parte da história. Então se você quer acompanhar, dá uma procurada aí no canal. Certo? É isso aí e até mais.